Olá rapaziada, a Duna Festa está começando agora. Pelo AmazonSat e Nete Cidade, o programa dessa semana. Foi uma semana fantástica, onde tivemos o privilégio de curtir meio ambiente, gente bonita. É muita coisa fantástica pela cidade de Manaus. No primeiro bloco, Quintas do São José do Rio Negro, um condomínio que tem uma proposta ambiental, uma proposta de qualidade de vida, que vai fazer a diferença aqui na cidade de Manaus. Lá na Avenida do Turismo, Quintas de São José do Rio Negro. Vale a pena conferir este momento. No segundo bloco, nada melhor do que a música popular brasileira, gente diferente. Jaracumã, música que está fazendo sucesso na rede social, por causa do nosso Jaraqui e o nosso Tucumã. Com vocês no Taberno 88, o melhor da música popular brasileira e uma gente diferente, local onde a gente consegue namorar. No terceiro bloco, a nossa Ponta Negra. Gente bonita, gente de fora, música popular brasileira, nossa ponte, nosso rio. Vamos curtir. Último bloco, nada melhor do que o forró, botei para quebrar, forró do Alambique. Vamos aí, não mude de canal e fiquem com a gente, hein, galera? Olá, rapaziada do NaFesta, tarde de quinta-feira na cidade de Manaus. Eu vou conferir algo que envolve o meio ambiente, qualidade de vida e esporte. Vem com a gente. Muito importante, principalmente para nós amazonenses, que nós temos o dever da nossa obrigação, nós somos um jardim do mundo. Então, esse empreendimento, como ele foi concebido, e nós conseguimos também se convencer, né, de criar uma coisa factível, um sonho, na verdade, que ele conseguiu botar no papel. E por isso que eu ajudo a ser conhecida, o nosso querido Paul Lemberg. Saindo do papel para realizar grandes desafios a partir de agora com esse projeto? Como eu falei na apresentação, é um produto diferenciado. Nós estamos trabalhando nele, Jodão, há dois anos. Então, a gente sabe o tamanho do envolvimento que nós tivemos de ter em um empreendimento como esse. Logicamente, agora a próxima fase, realmente, é materializar o que está no papel. Então, vai ser muito prazeroso dar essa continuidade, fazer esse condomínio realmente acontecer. Quanto tempo vocês pretendem colocar isso de forma tangível? Olha, muito provavelmente vai ser entre dois a três anos. Então, como qualquer outro empreendimento, ele tem um prazo de 24 a 36 meses. Da parte de projeto, já está encaminhado. Agora, realmente, é a parte física, a execução. Os seus colegas arquitetos e urbanistas, quando souberam que vocês já estavam na reta final, com toda a documentação correta, com todas as licenças ambientais, o que eles comentaram sobre esse desafio e essa proposta? Bem, colegas, eles sabem do tamanho que envolve um projeto dessa escala. Logicamente que todos ficam felizes por um empreendimento dessa magnitude, principalmente para a escala de Manaus. Kim, prazer revê-lo e, de cara, quero brincar com a galera que está nos assistindo. Vou vê-lo no Papo Solto? Vai, claro. É só você dizer o dia, a hora, os minutos e os segundos. Obrigado pelo carinho de tantos anos. E nós acabamos de assistir uma apresentação de uma proposta de um condomínio ecologicamente. Gostou? Gostei. E essas coisas é que têm que ser feitas para Manaus. E bem, a terra da gente é uma terra que tem coisas que a gente aprendeu a curtir desde a mais tenra idade. E eu que agora sou cidadão amazonense, que já deixei de ser lusitano, então eu fico mais satisfeito ainda de ver pintarem coisas como essas pelo Amazonas. Vianney, é um prazer encontrá-lo aqui, de saber que você também tem a sua mão segura de juntar a documentação todinha para lançar esse condomínio, que é algo irreverente no estado do Amazonas e no Brasil. Sim, apesar da informática estar vivendo, o papel também existe e não vai terminar nunca. E nós justamente fazemos a regularização e a legalização de todos os papéis que são levados aos cartórios, às secretarias de governo, às secretarias ambientais, enfim, em todo o órgão, começando da prefeitura e indo até o Ministério Público, que sempre também é o fiscal da lei que acompanha. Então, nós temos dado muito essa assessoria ao empreendimento e tenho certeza que será grande, como o Manauara, que eu regularizei, como Manaus Praza, que eu regularizei, enfim, e grandes condomínios aqui. Amigo Carlos Valente, que gratificante estar aqui participando com vocês nessa tarde aqui de quinta-feira e de saber que vocês conseguiram construir uma ideia inovadora, respeitando, acima de tudo, a alegria das pessoas, a qualidade de vida com o meio ambiente. Foi desafiador para você? É, foi muito desafiador. Muita gente fala em qualidade de vida e o que isso significa, né? Para a gente, para a equipe que trabalhou nesse projeto, significou respeito à natureza, a valorização dos recursos que já existem no terreno e tudo que a gente agregou é para que seja efetivamente utilizado pelos moradores do Quintas de São José do Rio Negro. Então, dentro desse tripé, a gente trabalhou quase quatro anos. Eu me lembro que a primeira reunião foi em abril de 2010. Então, desde essa primeira reunião, a gente está aqui nesse evento, lançando oficialmente para a imprensa, para a sociedade, o Quintas de São José do Rio Negro. E dentro desses quatro anos, a gente aprimorou esses conceitos iniciais que eu acabei de falar, agregando valor. Mas os princípios continuam os mesmos. Respeito à natureza, a valorização dos recursos existentes no local e tudo que se projetou, tudo que se agregou, que a mão do homem vai construir, será de efetiva utilização pelos seus moradores e, claro, pelos seus convidados, que serão privilegiados. Benedito, é um prazer encontrá-lo em Manaus. E gostaria de saber de você o seguinte, fazer projetos sobre meio ambiente em qualquer parte do Brasil, é legal, mas está no coração da Amazônia. Como foi para você esse projeto? A Amazônia é uma paixão que eu tenho há muitos anos. Eu trabalho aqui há mais de 35 anos, fazendo alguns projetos aqui e ali. Projetos que foram muito importantes para a gente, como, por exemplo, o Parque Jefferson Pérez, o Tropical Business, que agora mudou de nome, mas com aquela piscina. Enfim, foram projetos premiados. A gente, então, é muito feliz, está muito feliz de estar aqui novamente. A Amazônia é o coração do Brasil, o coração do mundo. Pulmão e o coração, porque o pulmão abraça o coração. Então, nós estamos muito felizes e para a gente é sempre um desafio estar aqui, um desafio gostoso, aquele desafio que ferve por dentro. E eu sou motivado a paixão. E paixão é fundamental e aqui eu sempre encontro resposta. É, sustentabilidade, flexibilidade, mobilidade, qualidade de vida, esporte, lazer, beleza e tudo mais. De todos os pontos que você pensaram, qual é o que você mais gostou? Curto e grosso? É a sensação das pessoas, é a motivação, é a paixão. Esse, por exemplo, é um projeto que eu acho que as pessoas vão se apaixonar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amigo, João Batista Pi, 30 anos de amizade, sonho, quintas de São José do Rio Negro. Por quê? Porque é uma homenagem. É uma cidade, como o meu irmão disse no início da palestra, homenagem da família Pi. Era um desejo do meu pai, que comprou esse imóvel há 35 anos atrás. Você imagina, Adão. Eu lembro, quando eu cheguei, você me mostrou. Exatamente. Então, hoje a gente está concretizando esse sonho. Cinco anos de estudo e conseguimos chegar aqui. Todo licenciado, nos submetemos a todas as legislações e conseguimos colocar tudo o que nós queríamos e entendíamos com a grande qualidade de vida que a gente deseja aqui dentro de Manaus. E esse, deixa eu usar a minha linguagem, que é a minha galera que está nos assistindo. Aquele muro de árvores que vai circundar toda a estrutura. Quem pensou? Nas casas. É que é o seguinte. É as casas mesmo, né? Não, não é isso. É que os lotes, os loteamentos hoje dos condomínios, normalmente, como é que eles são feitos? As pessoas chegam com as máquinas e já cortam todas as árvores e fazem as ruas depois. E as árvores foram embora para depois tentar plantar. Nós estamos fazendo o caminho inverso, que é da preservação, da sustentabilidade. Aquilo que a gente entende que dá qualidade de vida. Então, o nosso terreno começa que ele está todo florestado. É uma joia à beira lá do Taromã. Então, a gente não podia fazer uma coisa muito diferente disso, Adão. Lotes grandes, onde as pessoas vão ser, sim, obrigadas a preservar e ter essa cerca viva de árvores. Três metros em seus afastamentos. Sair do ar-condicionado. É, exatamente. E aquela questão que eu falei, com essas árvores, essa pessoa não vai mais ter aquela invasão de privacidade. O seu vizinho não vai mais te ver, abrir a janela e te ver como estava brincando. Quase dez metros, né? É, dez metros no fundo, no mínimo, e seis metros nas laterais. Entre você e o seu vizinho, seis metros de árvores, no mínimo. Eu espero, na verdade, que os proprietários e os seus arquitetos precisarem até mais. Tchau. 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 A Laguna enlouqueceu. Está com 20% de desconto à vista. Fique na moda gastando pouco, que era bom, ficou ainda melhor. 20% de desconto. Você não vai ficar fora dessa, né? Laguna Beach, Teodoreto, Marechal e Henrique Martins. O projeto Luz nos Bairros da Prefeitura está melhorando a iluminação pública em Manaus. É só a noite chegar para ver a diferença. O projeto já revitalizou mais de 50 mil pontos de iluminação nas ruas e parques em todas as zonas da cidade, com luminárias de design moderno e lâmpadas brancas e mais potentes. Tudo isso reflete mais segurança e beleza para a cidade. Prefeitura de Manaus. Sempre ao seu lado. Tapataria Classe, 5% de desconto. Eu moro aqui em Nova Leite, tenho mais de 20 anos aqui. Eu pegava água lá na casa de uma vizinha minha, que era de poço. É muito triste abrir a torneira, não tem um pingo d'água. Histórias como a de Dona Maria estão mudando com o programa Água Pra Gente. A Zona Leste e parte da Zona Norte já estão com água 24 horas por dia. Eu posso dizer que hoje eu tenho água com fatura na minha casa, agora é água pra todo lado. Água Pra Gente. Uma ação da Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas. Viciado no álcool, este homem perdeu empregos, a família e a moral. Mas saiba que se você está vivendo como ele, não deixe que este vício apague a chama da vida. Lendo o livro, Como Vencer o Maior Vício do Mundo. O escritor Helio Matos e os jornalistas Tio Adão e Madalena Matos estão juntos nesta luta a favor da vida. Acesse o site www.comoparatebeber ou ligue 0 operadora 11 98247 9461 e 0 operadora 11 974597408. Acesse o site www.comoparatebeber ou ligue 0 operadora 11 98248. Acesse o site www.comoparatebeber ou ligue 0 operadora 11 98248. Vamos entrando meninas, vamos aqui, Heraldo, bom vê-lo é amigo? Olá, tudo bem? Bom vê-lo por aqui, onde é que está rolando o teu espaço agora? Ah, eu vou fazer hoje no Boteco da Piscina, mais tarde e na House 22 também que é do lado na segunda filha, toda segunda, segunda fora da lei. Boa sorte para você, Heraldo. Caduinho? Quanto tempo em Manaus? Seis anos. Valeu? Muito, 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 muito. Voltar da Bahia, mas segurar a onda. Segurar a onda. A cabeça na Bahia, mas o coração já é amazonense. Um beijo pra você, boa noite pra você. Obrigada. Mais gente bonita. Vai entrando, minha amiga. Priscila, boa noite. Boa noite. E Vitor? Obrigada. Olha só, meu Deus do céu. Olha só a mulher bonita. Olha tudo correndo. Meu Deus do céu, eu vou atrás. Michel, meu broga. E aí, como é que tá? Feliz, né? Não, vem cá, não se foge de mim. Não, pode passar, gente. Tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos chegando, né, gente? Boa noite aí pra vocês, hein? Todo mundo chegando, hein? Tá chegando. Boa noite, chegando agora, lindo. Eu não sei se tem lugar, não. Será que vai ter lugar? Tem. O problema é de vocês. É que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais tempo, né? Sempre cabe mais tempo. Valeu ter esse tipo de amigos reunir aqui com essa nova. A proposta de música popular brasileira com sax, com flauta, com todo mundo dando uma palinha. Você esperava essa repercussão, Michel? Tio Adão, eu não sabia que abrir uma taberna com um happy hourzinho desse, né? A gente ia rever os amigos, né? Aqueles amigos que há tanto tempo a gente não via, né? Mas de forró pra isso aqui mudamos muito. Mudamos demais, né? Mas assim, o forró corre aqui na veia, mas enfim, todo mundo gosta de uma boa música, né? Aquela que entra no seu ouvido, é bem ouvida, né? Bem tocada, na verdade. A gente tá muito contente porque a casa pegou, né? Pegou. Tá gostando do ponto aqui, da música, da proposta? Olha, tio, eu acho que todo estabelecimento que se abre em Manaus, ele é muito bem-vindo. Esse aqui é mais um bar que abre em Manaus, mais um estabelecimento comercial, eu acho muito bem-vindo. Então a gente tá aproveitando, curtindo aqui os amigos. Legal, é diferente, né? Eu acho diferente, é mais uma opção. Pros amigos colocarem a conversa em dia, todo mundo tem que colocar a conversa em dia, né? Também, mais uma opção pra você bater um papo, fazer um happy hour, então qualquer opção que venha pra Manaus é bem-vinda. E a música que eles deram na lata da menina, hein, coitadinha, foi terrível, né? Eu não vi o vídeo não, você viu? Então, esse vídeo tá rolando na internet desde ontem aí, tá... Tá mó away na internet, na verdade. Vamos ver, eu vou ter que vê-lo, sabe? Até o cantor aqui fez uma música com relação a esse vídeo, com relação ao Tucumã e o Jair aqui. Então é interessante, tudo que acontece na internet vira febre, e virou o maior comentário em Manaus e... É assim, até o cantor fez uma música aí... Bem picante, né? Bem picante, vamos curtir. Vamos lá. Seu nome? Alex. Obrigado, Alex, pela entrevista, rapaziada marcante presença. Tem uma música, ela fez a letra que a Bia, o maridão aqui botou melodia. Como está esse processo? O que que tá acontecendo? A gente quer saber a história da música. Então, a princípio a gente nem imaginava que fosse chegar a esse ponto, de as pessoas compartilharem na rede e acharem legal essa... A gente dá essa resposta, né, a essa pessoa que foi infeliz em uma declaração e que, felizmente, foi filmada para mostrar para a população que as pessoas estão com esse nível ainda de mentalidade... Atrasada. Atrasadíssima. Então a ideia veio da Bia, né? Às nove horas da manhã ela me liga, vamos fazer uma música nessa questão? Vamos. Aí mandou a letra e eu musiquei. Foi difícil fazer a letra? Nada, veio rapidinho, foi só num traçado mesmo. E como eu já sou acostumada a fazer parceria com ele, eu sabia que ele ia dar conta do resto, né? Eu fiz a ideia, ele deu uma rebuscada e a parte da música realmente foi com ele. Bia, eu não ouvi a música, vou ouvi-la agora. Também não assisti ao vídeo que foi publicado na Rede Mundial. A letra tem muita picardia, qual é o estilo? O que que você pôcou na letra para que as pessoas daqui a pouco vão ouvir? Bem, a letra, ela é bem sarcástica, né? É bem irônica, até porque a gente tem que brincar com essas situações, né? E eu até agradeço, assim, a repercussão das pessoas. Muita gente disse assim, caramba, era o que a gente queria falar, né? Em forma de música, foi uma representação mesmo dessa vontade de dizer, peraí, tudo bem, pode reclamar, mas ofender não, né? Preconceito não, por favor. Preconceito contra nada, de nada, absolutamente nada. Mas quem diria, que baita ironia, essa gente fábula sabe lá de onde Falando mal de nós, pensando em que se esconde Mais um Big Brother, a tudo registrou Gente arrogante e mal educada Toda perreada pra se aparecer A roda se abacada em praça pública Mas essa só filha da fruta agora vai se ver Porque aqui descastamos tucumã Nós amamos tucumã Tucumã pra se fartar Porque aqui nós te damos jaraqui Nós comemos jaraqui E jaraqui não vai faltar Pega as tuas taças Pega as tuas taças Deixa a minha cuia E te manda logo pro lado de lá E deixe comer os peixes e minhas bucunhas Vai comer teu best-food em outro lugar Porque aqui nós te damos tucumã Nós comemos tucumã Tucumã pra se fartar Porque aqui nós te damos jaraqui Nós comemos jaraqui E jaraqui não vai faltar Mas quem diria, que baita ironia Essa gente fábula sabe lá de onde Falando mal de nós, pensando em que se esconde Mais um Big Brother, a tudo registrou Gente arrodonte e mal educada Toda perreada pra se aparecer Arrotou sua bacaba Em traça pouco Mas essa filha de uma fruta Vai se arrepender Porque aqui desgastamos tucumã Nós comemos tucumã Tucumã pra se fartar Porque aqui... O que você achou da letra, meu irmão? Eu achei muito bom Eu acho que deveriam haver mais letras como essa aí Nesse sentido aí pra gente aqui É a hegemonia da música manauara Seu nome? João Vitor Obrigado, João Vitor Valeu O que você mais gostou da música? Falando sobre a região, nosso Amazonas, Manaus Valorizando a terra Tem que valorizar Tem que valorizar O pessoal daqui tem que dar valor ao que é daqui Gravou algum trechinho da música ou da letra Uma palavra que lhe chamou a atenção? Comemos jaraqui e tucumã É o mais importante Seu nome? Douglas Obrigado, Douglas Valeu, valeu O que você comenta da música? Ah, eu achei ótima Eu fiquei muito chateada com o declaramento daquela moça Muito mal educada E essa resposta foi ótima pra ela Ela tem que ouvir a música Foi muito massa, adorei Adorei O que você tá achando desse espaço da música popular brasileira E a nossa música amazonense também sendo rolando aqui? Cara, muito bom Muito bom Tá muito legal o ambiente A cerveja tá super gelada Tá muito massa aqui Recomendo Alexandre, meu amigo De algumas datas Recomendo muito, muito local Seu nome? Débora Obrigado, Débora De nada Valeu Valeu demais Você apresentou toda a geração aqui nossa De Manaus Aqui do Amazonas Sensacional a letra Qual o melhor momento da letra que você gostou Assim que chamou a atenção? Da parte do Big Brother Das pessoas que só querem aparecer lá, né? É impressionante Quantas pessoas falam mal da nossa cidade Às vezes E não sabem de nada no final das contas Então representou aí toda a nossa população E de parabéns Seu nome? Marcelo Obrigado, Marcelo Nada, que isso É uma grande verdade, gente Tem que conhecer o Amazonas Eu trouxe o mês passado Do norte do Paraná O meu untio Que nunca tinha vindo O Amazonas Ele saiu impressionado De ver a nossa cidade E as pessoas precisam de Medir bastante A sua forma de conduzir E por falar nisso Quero mandar Um abraço pra vocês Todos A todos os nossos patrocinadores Governo do Estado Amazonas Prefeitura Municipal de Manaus E um abraço Pra galera Lá da Laguna Beach Que está vestindo o tio Adão Nessa noite Olha que eu estou de head Olá, rapaziada Infelizmente a nossa participação Está chegando ao seu final E a gente continua Pela cidade de Manaus A procura de mais balada Pra vocês Ao som de Heraldo Bandeira E amigos Vamos lá AmazonSat A cara E a voz da Amazônia Não responda nunca A Laguna enlouqueceu, está com 20% de desconto à vista Fique na moda gastando pouco, que era bom, ficou ainda melhor 20% de desconto, você não vai ficar fora dessa, né? Laguna Beach, Teodoreto, Marechal e Henrique Martins Eu moro aqui em Nova Leite, tenho mais de 20 anos aqui Eu pegava água lá na casa de uma vizinha minha, que era de poço É muito triste abrir a torneira, não tem um pingo d'água Histórias como a de Dona Maria estão mudando com o programa Água Pra Gente A Zona Leste e parte da Zona Norte já estão com água 24 horas por dia Eu posso dizer que hoje eu tenho água com fartura na minha casa Agora é água pra todo mundo Água Pra Gente, uma ação da Prefeitura de Manaus e Governo do Amazônia Manaus ganha três novas opções de compras e serviços Eu estou vestindo as camisas, calças e bermudas da Branca Modas Que fica lá na Avenida B do Alvorada 1 Música 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 Eu tenho medo dos segredos Eu tenho medo do teu medo Eu tenho medo do teu beijo, do desejo em minha boca Música 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 Zona Franca, né bicho Olha, eu dou um abraço Olha, eu dou um abraço Meu magnífico amigo De muito tempo Prefeito Arthur Ele agora está com um projeto Que está apoiando todos os artistas de rua Não sei se você está sabendo Lá na toda galeria Onde tem os camelôs Eu, por exemplo, fui beneficiado Ah, eu anunciei Coloquei no meu Facebook Parabéns a ele Um abraço E aos camelôs também Todo mundo Não, os camelôs estão satisfeitos Porque está todo mundo sorrindo, né O camelô ganha O saláriozinho dele De mil reais Por ter saído da rua E nós que está caminhando na rua Que não tem mais o camelô Também temos nosso salário agora Através do show E toca aqui na Ponta Negra Ah, é Isso aí A Ponta Negra é o maior local Ao qual já estou 25 anos, né Ela é tua melhor amiga? É, minha melhor amiga Quantos anos vocês são amigas? Ixi, 10 de pequenininha É E o marido dela, ela é ciumenta? Ixi, bastante Ah Qual o nome dele? Junho E ela? Priscila Ela é ciumenta? Demais Ah Então juntou a cara com a vontade de comer Não, aí é É a tampa na caneta Um abraço para os homens E cadê a aliança dele? Ah, as namoradas ainda são recentes Eu pensei que ia casar Mas vão, vão Ano que vem? Eu vou, né? A gente vai O que você achou dessa ideia minha De pedir para todo mundo votar lá Os deputados federais do Brasil Votar para mais 50 anos da nossa Zona Franca? Uma boa, né? Você vai lá É só entrar no site lá e dizer Vota, vota Não, a gente vai votar Um beijo Tchau Um beijo Tchau Tá gostando de Manaus? Muito Primeira vez? Muito bom Primeira vez Veio para passear ou para ficar? Vim para passear A casa do meu irmão É E você mora aqui há quanto tempo? Tem um mês Eu vim trabalhar aqui Aí tem um mês que a gente está aqui E ele está passeando Está lá na minha casa, entendeu? Você vai trabalhar em qual empresa aqui? Militar Militar Exército, marinha? Exército Olha, eu quero aproveitar Mandar um abraço super carinhoso Para o meu amigo Marechal Vilas Boas E eu vou aguardar o senhor no Papo Sou Tem um abraço Para os soldados que estão nas fronteiras do Brasil Parabéns a vocês Está vendo? Mandei um recado para os soldados que estão em todas as fronteiras do Brasil Faz um tempão Que eu não dou asas A minha evolução A saudade está ali E me achar Lá no fundo de ti A saudade bateu foi que nem na ré Quando vem de repente de tarde E vai de transporte se bem me quer A saudade é que nem na ré A saudade bateu foi que nem na ré Quando vem de repente de tarde E vai de transporte se bem me quer A saudade é que nem na ré O que você está achando da nova Ponta Negra? Está linda E essa proposta de todo mundo lutar por mais 50 anos da nossa Zona Franca? Vale a pena Sempre Com certeza Seu nome? Bill Obrigado Seu nome? Elaine Elaine, o que você tem que comentar sobre a saída dos camelôs do centro da cidade de Manaus? Ah, foi muito bom Agora o centro de Manaus ficou muito melhor Para a gente andar, fazer compras Está maravilhoso o centro Isso aí, o prefeito mandou bem Mandou bem Isso aí Obrigado pela entrevista Nada É isso aí rapaziada, a gente continua por aqui Amazon Sátia, a cara e a voz da Amazônia Seu nome? Márcia Então vamos entrevistar o namorado ou o esposo Vem cá Vira aqui Tu assiste? Assisto Vamos matar a saudade Lógico Você é daqui? Eu sou de Roraima Vim pra cá e conheci a amazonense aqui Não resistiu? Não Tive que levar Foi difícil, os pais deixaram, não foi fácil não Mas levamos Já tem filho? Não, ainda não Vamos programar Você faz o que? Eu hoje estou desempregado, mas procurando emprego Seu nome? Meu nome é Everton Obrigado Everton, sucesso pra você e a Ponta Negra? Aqui está perfeito, o som está ótimo, a bebida está boa, local perfeito Nós estamos numa campanha, lutando pela Zona Franca de Manaus por mais 50 anos Apoia? Mais 100 até, isso é necessário pro nosso povo do norte Manaus é o nosso centro, é o nosso local É aqui que a gente tem que estar sempre Obrigado pela entrevista Olha, eu quero mandar um abraço super especial pro senador da república, senador Eduardo Braga Que lançou essa semana essa campanha que está aí na rede mundial É uma responsabilidade de todos nós amazonenses E se nós tivermos a sensibilidade pelo Brasil afora de pedir para os deputados do Brasil Que nos ajude a construir cada vez mais a nossa Amazônia E que nós não sejamos esquecidos Porque o nosso maior inimigo é o desconhecimento Nós faremos dessa cidade cada vez melhor Para os filhos de vocês, para os nossos amigos e para todas as nossas famílias Você me conhece? Conheço Tenho sorte Você me conhece? Sim, lógico Vamos daqui, mira aqui, cara Você me conhece? Conheço Conheço? Você me conhece? Com certeza Com moral Muita moral, aqui nessa mesa você tem toda a moral possível O que você está achando da Ponta Negra? A Ponta Negra está sendo um ponto turístico muito legal para todas as pessoas, né? Principalmente para os moradores aqui da cidade Que como hoje a gente está se divertindo Se conversando, conhecendo pessoas, né? Principalmente você, assim Seu nome? Alberto Seu nome? Júnior Kelly E você? Tatiane Tatiane Obrigado pela entrevista de vocês E a gente continua por aqui Um pouquinho do visual da nossa Ponta Negra Fica à vontade então Acho que é Bobagem A mania de fingir Negando a intenção Quando acerto alguém Usou o teu caminho E mudou a direção Chego a ficar Sem jeito Mas não deixo de ser Valter Vir para o Amazonas É um momento histórico para muitas pessoas Porque o maior inimigo da Amazônia é o desconhecimento É a sua primeira vez no Amazonas? Não, eu já conheço aqui a Amazônia já há alguns anos Nós temos empresas em São Paulo E eu tenho vindo frequentemente para cá E Manaus Tem crescido muito E a Amazônia continua linda Foi um grande aprendizado para você De conseguir administrar Uma empresa no Amazonas E outra em São Paulo Pela logística De se fazer um trabalho Tão distante Onde o Rio E essa distância Dificulta cada vez mais Criar produtos Para aumentar e diminuir As importações do Brasil Você tem este olhar? Qual foi o grau de dificuldade da sua empresa? Problema logístico Que acho que é um problema que nós temos aqui em Manaus E também o problema que nós chamamos aqui O custo Brasil, né? Que é um grande problema Não só de Manaus Mas eu creio eu De todo o território nacional É um grande problema que nós temos Que acho que no Brasil A dificuldade de nós competirmos aí com os asiáticos Que tem uma carga tributária E condições muito mais favoráveis Sair do Rio Grande do Sul E vir para o Amazonas É um desafio muito grande Qual a expectativa sua Como empresário De estar analisando neste momento A nossa Zona Franca de Manaus Onde nós Eu, amazoneiro Uma mistura de mineiro com amazonense Gostou dessa? Certo Estou torcendo para que a gente consiga Mais 50 anos de Zona Franca Qual o teu desafio? Bom, primeiro de tudo Eu estou contando com os 50 anos De Zona Franca Isso aí para nós é muito importante Porque caso contrário Não tem sentido vir para cá Isso aí é fundamental E nós estamos com uma expectativa bastante grande Porque o nosso produto Que a gente quer trazer para cá Ele é bastante importante Qual o segmento? É o segmento de ar-condicionado São componentes para o ar-condicionado O Brasil está demandando mais ar-condicionado Sim, o segmento de ar-condicionado tem crescido Então nós estamos pensando em montar uma unidade aqui Justamente para atender as empresas Que fabricam o produto final Boa sorte para você E vamos torcer pela nossa Zona Franca de Manaus Maior inimigo da Amazônia O desconhecimento Gostou da Zona Franca? Adorei E ele? Ele é de onde? Sou de Curitiba Gostou Estou gostando A diferença é enorme, né? Do frio Aqui é O calor Também Bateu o fio Bateu Aqui há quanto tempo? 20 dias Novinho Novinho Vou ficar mais um mês, dois Há quanto tempo? Ah, 20 dias também O que você achou? Ai, está maravilhoso Estamos passeando Estamos passeando, é Aproveito Ótimo Tem muita coisa boa para ver em Manaus Tá bom? Maravilhoso Você apareceu na minha vida Como anjo Completo de ternura e de paixão Como anjo Encanto e sedução Você aventura Que loucura Você desabrochando No meu coração Linda menina O olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carixas Vencendo a solidão Olá, rapaziada Estamos encerrando a nossa participação Nesta madrugada de sábado Na cidade de Manaus E continuamos Por aqui A procura de mais balada Zona Franca Mais 50 anos Olha o endereço aí do site Para você votar E pedir aos deputados federais do Brasil Para que apoiem a Zona Franca de Manaus Por mais 50 anos A Laguna enlouqueceu Está com 20% de desconto à vista Fique na moda Gastando pouco Que era bom Ficou ainda melhor 20% de desconto Você não vai ficar fora dessa, né? Laguna Beach Teodoreto Marechal Henrique Martins O projeto Luz nos Bairros da Prefeitura Está melhorando a iluminação pública em Manaus É só a noite chegar para ver a diferença O projeto já revitalizou mais de 50 mil pontos de iluminação Nas ruas e parques em todas as zonas da cidade Com luminárias de design moderno E lâmpadas brancas e mais potentes Tudo isso reflete mais segurança e beleza para a cidade Prefeitura de Manaus Sempre ao seu lado Tapataria classe 5% de desconto Mora aqui em Nova Aleixo Tem mais de 20 anos aqui Eu pegava água lá na casa de uma vizinha minha Que era de poço É muito triste abrir a torneira Não tem um pingo d'água Histórias como a de Dona Maria Estão mudando com o programa Água pra Gente A Zona Leste e parte da Zona Norte Já estão com água 24 horas por dia Eu posso dizer que hoje eu tenho água com fartura na minha casa Agora é água pra todo lado Água pra Gente Uma ação da Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas André Bianca e Bruna Diogo Felipe Felipe Paraté, a presente Traga os seus sonhos para o Marta Falcão Aqui você tem tudo pra realizá-los No esporte, preparamos para a vida Cursinho pré-vestibular Oficinas Extra Classe de Música Programa High School Colégio Marta Falcão Nós valorizamos o seu potencial Manaus ganha três novas opções de compras e serviços Além de calçadas mais livres no centro da cidade Com os camelódromos provisórios Mais de 600 comerciantes informais se tornaram empreendedores E agora tem mais estrutura e segurança pra você fazer suas compras São três endereços na Avenida Epaminondas Rua Floriano Peixoto e na Rua Miranda Leão Funcionando de segunda a sábado Camelódromos provisórios É bom para o empreendedor É bom para Manaus Prefeitura de Manaus Sempre ao seu lado Olá rapaziada do Na Festa Madrugada de sábado na cidade de Manaus Avenida do Turismo A partir de agora com vocês Forró! É bom para a sábado na cidade de Manaus Você que está perdendo Alambique Vem pra cá agora Tem jeito que eu estou gravando Mas da próxima eles vão marcar presença Como está o forró na cidade de Manaus? Pelo amor de Deus, está maravilhoso Eu não pego forró com nada nesse mundo Pode vir sertaneio, pode vir fã Pode vir a pagode, pode vir com igreja Forró é verdade Tem alguma banda em destaque? Para mim é forró, festança E acabou o palco Seu nome? João Neto Obrigado Oi Xandinho Um prazer revê-lo Dança e balança Bom demais Ainda mais aqui no Pé de Serra do Alambique A gente fazendo o melhor do Pé de Serra O pessoal todo dançando aí A gente só tem a graça A nação porrozeira E a você Por ceder esse espaço maravilhoso A gente aqui nessa casa maravilhosa Que é o Pé de Serra do Alambique Você está há quantos anos em Manaus? Eu sou de Fortaleza Moro em Manaus Há nove anos Já me sinto um amazonense Graças a Deus Só tenho saudade da minha terra Mas hoje minha terra é Manaus Terra que eu amo de paixão Em nove anos O nosso forró mudou muito, Xandinho? Mudou A gente Nesses tempos agora A gente deu uma acelerada no forró O forrozeiro dançava mais solto Olha aí ó Olha a diferença aí ó O pessoal dançando aí ó O forró veio mais pra cima Antigamente era mais arrastado Agora ficou mais pra cima O forrozeiro dançando Gosta de forró Ou só está marcando presença com as amigas? Gosto Por quê? O que é que lhe atrai no forró? A dança É? É essa dança aí O bate-bate Dança bate-baia? Eu não sei dançar bate-bate não Estou aprendendo Eu já sou mais dançarino de forró da antiga Do pé de serra De levezinho Mas eu acho que eu não aguento um bate-bate não Seu nome? Patrícia Bairro Patrícia Armando Mendes Obrigado pela entrevista Muito obrigado Um abraço pra galera no Armando Mendes Há muito tempo que eu não lhe vejo O que é que está rolando pela cidade? Está rolando tudo Um forró bom Um pé de serra legal Aqui do Alambique Toda sexta-feira Pra você até discutir Eu venho pra cá Até o tio Adão tá aqui Dá pra vir pra cá Que eu tô gravando A próxima semana Como tá a banda? Banda também A gente vai entrar agora Fazer um pézinho de serra Pra você daí Um pé de praça na casa Quantos anos de forró? 25 Uma vida, né? É uma vida É uma história Quero que você Um abraço pro meu amigo Genildo Que você sabe que eu sou fã dele Ah, com certeza Meu mano Fã Genildo Tá aí com a chachada aí Carregando aí Na batalha Um bom espetáculo pra você Obrigado, tio Adão Parabéns aí pelo programa Valeu Eu sou fã dele Eu sou fã dele Eu sou fã dele Sama na vida Eu sou fã dele Eu sou fã dele Carrega aí Doinvi Se você não acende os outros, qualquer caixão nos separa É o que você joga do mundo e é bem nossa cara Cada vez que fiz de medo eu vejo a nova noite serada Cada vez que fiz de medo eu vejo a nova noite serada Michele, como tá o forró essa noite? Tá ótimo, perfeito! Alguma banda que você mais gosta? Todas, todas! Qual é que são demais? Complicado gostar de todas, né? Eu gostava muito do meu xodó. Você tem assistido do meu xodó ou nunca mais a Bill? Eu tenho assistido do meu xodó também. Mas é que todas que estão vendo são ótimas. Mas a preferida é a minha perna, a perna do forró, a perna do coração. Obrigado pela entrevista, Michele. E a gente se vê! Com certeza! Menina, eu não sabia que você era forrozeira! Nem eu! Nem eu! Pegou mesmo na veia? Não, primeira vez que eu tô ouvindo. Gostou? Gostei! O que lhe chamou a atenção pela primeira vez? O aconchego, né? Todo mundo! Os amigos, os amigos, todos aqui? Todos! Onde você mora? Foroados! Um abraço! O seu nome? Oi! O seu nome? Priscila! Obrigado, Priscila, por ter a entrevista. Um abraço pro teu bairro! Valeu! Forrozeira, panqueira ou pagodeira? Forrozeira! O que lhe atrai no forró? O forró mesmo, que eu gosto, né? Você prefere o arrochado ou o pé de serra? Pé de serra! Eu sou da época da meu xodó, outras bandas um pouco diferentes. Hoje, você é mais nova do que eu. Qual a banda que você mais gosta? Rabo de Vaca! Faz tempo que eu não vejo a Rabo de Vaca, né? Tá sumida, né? Com certeza, mas eu gosto dela. Por que forró? Porque gosto. Alambique, principalmente. Mas o seu estilo, ele é mais melódico, mais arrochado, mais bate-bate. Pra que lado você vai da melodia do forró? Sou bem clética em tudo. Não tenho... Namorado dança forró? Solteira. Por quê? Opção, falta de opção mesmo. Ou você é muito exigente? Não, não. Sou não. Eu acho que vocês são super exigentes. Parabéns, atitude, tá gerenciando esse momento da sua vida. Quanto pintar alguém forte, namora. Com certeza. Com certeza. Tchau, tchau. Ficou legal, né? Gostei. E eu não? Brenda. Brenda, por que forrozeira? Porque eu gosto de forró, acho de ritmo legal, eu gosto de gostar de um forrozinho de vez em quando. Mais agressivo, mais melódico, bate-bate. Mais é o shotzinho, como tá aqui na Lambique. É mais gostoso. Eu também, bem tranquilo, né? É, não é muito agitado, eu não gosto muito não, eu gosto assim, só um shotzinho. Não, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Obrigado pela dançar comigo, hein? De nada. Legal ela. Forrozeira? Mais ou menos, mais ou menos. Não precisa nem pensar que todo mundo é forrozeira, porque tem muita gente que vem só por causa das amigas. Você é uma delas? Também, só vim porque minha amiga me convidou. Você mora em que bairro? Coroado. Legal, amo Coroado. Dona Leste. Legal, normal. É bom, é legal lá. Legal. Seu nome? Jamile. Obrigado, Jamile. Obrigado pela entrevista e pelo carinho. Vamos lá. Obrigada. Obrigada pela sua amiga. Débora. Você? Tio Mara. Bairro? Cidade Nova. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela porta. Tio Mara. Olá, rapaziada. Demais o programa dessa semana, mas a gente continua mostrando algo diferente. As ações do nosso governo do estado do Amazonas, que marcou presença lá no Congresso Nacional, lutando pela Zona Franca de Manaus, mais 50 anos. O grande momento é onde nós estamos aplicando todo o planejamento previsto para uma operação de um grande evento como a Copa do Mundo. Então, nós estamos no centro local de comando e controle, nós temos um outro centro integrado de comando e controle que está instalado no CIOPES. É um centro que consegue enxergar de forma mais ampla toda a operação de segurança, porque ele consegue enxergar o perímetro externo todo e os dois outros perímetros que são controlados a partir do centro local. Olá, rapaziada. Infelizmente, a nossa participação está chegando ao seu final. Quero agradecer o carinho de todos vocês que nos ajudaram a construir o programa dessa semana. A rapaziada que marcou presença sobre mais 50 anos da Zona Franca de Manaus. O link para que vocês entrem na internet e votem a favor da Zona Franca de Manaus. É importante isso, para que os deputados federais do Brasil saibam de como é importante nos ajudarem a proteger a floresta amazônica, que automaticamente estará protegendo o Brasil e seus filhos. Fui, galera! Música 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 Música